Como conclusão na dimensão da percepção, essa dimensão sensorial intuitiva está ligada diretamente à percepção das informações do ambiente de aprendizagem. Então, o que é tocado, ouvido, visto, ou na forma intuitiva, que favorece as informações que surgem internamente, através da memória, reflexão e também da imaginação. Os estudantes sensoriais prestam atenção a detalhes, e eles não gostam de conceitos abstratos, preferem que o conteúdo esteja relacionado com o mundo real. Então, ele gosta de problemas bem definidos, que podem ser resolvidos por métodos padrões. São práticos, são detalhistas, eles conseguem memorizar procedimentos, fatos com facilidade, preferem lidar com situações concretas. Já os intuitivos, eles lidam bem com as abstrações e sofrem até um tédio com os detalhes. E, da preferência, problemas que exigem um raciocínio inovador, uma coisa mais complexa. Eles direcionam a atenção para teorias e significados, e sentem-se muito mais confortáveis em lidar com os conceitos novos, com as abstrações e com fórmulas matemáticas. Onde eles têm bastante agilidade nos trabalhos. Os sensoriais têm mais habilidade para atuar como experimentalistas, trabalhar na base dos experimentos, enquanto que os intuitivos vão ter uma facilidade mais com a parte teórica de projeto em si. Vamos dizer assim, os inventores. E, com isso, as possibilidades que se busca dentro dessa dimensão é dar atenção a detalhes, possuir um pensamento experimental, são elementos voltados à parte sensorial, possuir grande criatividade. Então, da opção para isso, está voltado ao lado intuitivo, a dimensão do intuitivo e habilidade teórica. Dois elementos aí da parte do elemento intuitivo. A condição ideal aí, para o professor, é apresentar o conteúdo através do quê? Informações concretas. Então, trabalhar com fatos, fenômenos observáveis. Isso, ele vai atingir diretamente o quê? Os sensoriais. Enquanto que os conceitos abstratos, vai trabalhar com os princípios, as teorias, modelos matemáticos, conceitos, ele vai conseguir atingir o quê? Atingir os intuitivos. Então, se houver uma mescla desses dois elementos, ele consegue trabalhar muito bem com os dois estilos dentro de sala de aula.